Música E aí pessoal, beleza? Aqui é o Max, eu voltei pra conversar com vocês sobre mais um vídeo Dessa vez não dando sequência às nossas óperas do nosso dia ilustrado Zahar Nem sobre temporadas aleatórias Mas sim hoje falando sobre curiosidades Fazia um tempo que eu não gravava curiosidades E dessa vez a ópera que o nosso último vídeo comentando sobre ópera Que foi o Dom Giovanni Ele me sugeriu uma pauta pequena pra falar com vocês E sobre uma curiosidade muito importante Eu não gostaria de falar naquele vídeo porque senão ficaria muito longo Então já faço um vídeo separado pra comentar com vocês Nesse vídeo nós vamos comentar um pouquinho sobre a personalidade do Dom Juan Dom Juan que foi um personagem muito marcado naquela ópera Que é aquele homem que não se sacia nunca O homem enganchador O homem visto lá atrás como conduta errada Depois foi amenizando um pouco E foi andando pelos campos da Galhiorfa E tipo, ah tudo bem lá E foi se perdendo esse caráter Mas hoje nós vamos falar um pouquinho então sobre esse personagem Como nasceu, como é que se deu, como chegou hoje E eu anotei aqui três pontos pra comentar com vocês Número 1 A lenda Dom Juan surgiu como um conto moral Presta atenção nisso que isso é muito importante De advertência contra a vida profana Então foi o seguinte, surgiu como um conto Esse personagem Dom Juan Mas foi assim, foi retratado como esse homem de fato Que saia com várias mulheres Que nunca se contentava Que ficava com uma mas ao mesmo tempo ficava com outra Que ficava com outra Que sempre dava briga Mas falando assim pra sociedade da época Falando assim, olha Tá vendo o que vocês viram agora? Não sejam assim Porque isso aqui é uma vida profana Isso aqui é uma vida errada Uma conduta errada Então ele foi mais ou menos Feito e colocado para a sociedade como um conto moral Mas assim, ó Tá vendo o que vocês acabaram de assistir? Então isso aqui é errado Não sejam assim Foi assim que surgiu o conto do Dom Juan Número 2 No ano de 1630 Foi ao palco na peça Il Burgador de Sevilla De Tirso Molina Que inspirou a obra conhecida hoje Como Dom Juan No ano de 1655 Então a primeira vez que esse tema Dom Juan foi exposto num palco Como uma peça Foi no ano de 1630 Que essa peça inspirou Na obra mais conhecida que nós temos hoje Que se chama Dom Juan No ano de 1655 Então alguns anos depois Menos de 30 anos depois Número 3 Um século depois A peça de Mozart Já era vista com mais leveza Afinal Era a época de Diácono Casanova Sim Depois de um século Depois de mais ou menos 100 anos Que o Mozart escreveu O Dom Giovanni Inspirado no Dom Juan Não é inspirado, né? Tendo aí uma Uma interpretação de Dom Juan Ela já era vista Esse personagem já era visto Como uma coisa mais galhórofa Mais engraçada Mais tipo Ah, acontece A gente já está acostumado Já vemos alguns casos E também era a época De um personagem muito importante Das redondezas ali Da onde o Mozart estava Que se chamava Diácono Casanova Que foi um libertino muito popular ali E o que é um libertino, né gente? Nada mais nada menos Que uma pessoa Que faz isso, né? Que sai com várias mulheres Que não tem muito pudor De fazer isso Que está casada Mas na verdade Está saindo com mais duas Três mulheres Que é uma pessoa insaciável Então meio que a população Já estava acostumada Com esse tipo de pessoa Já conhecia Era da realidade delas Esse tipo de conduta Então quando o Mozart apareceu Com essa ópera Eles já falaram Ah, tá Então já foi uma excepção Completamente diferente Pessoal, acredito que seja esse o vídeo Se vocês tiverem algum comentário Por favor, deixem aqui no campo De comentários Não deixem de avaliar o vídeo Positivamente ou negativamente Colocar o porquê Para que nós possamos melhorar Não deixem também De se inscrever no canal Para receber os próximos vídeos Até o próximo vídeo E... Falou!